Oi pessoal, olhem só que lindo trabalho nós vamos aprender a fazer hoje no Paint Shop e no Animation E além de ser muito lindo, esse trabalho é muito fácil de fazer também E o material desse tutorial de hoje, já estou deixando para vocês o link na descrição do vídeo Como sempre, eu vou criar esse trabalho na versão 9 do Paint Shop Mas vocês podem fazer em qualquer versão dele Então deixa eu fechar aqui meu trabalho E antes de começar a fazer esse trabalho, vocês vão na pasta dos materiais Vão copiar esta pasta com o plugin e vão colar na pasta plugins de vocês E se vocês quiserem usar a mesma fonte para escrever o texto que eu vou usar aqui É essa aqui, olha É só vocês darem dois cliques com o lado esquerdo do mouse sobre essa fonte e mandar instalar Eu não vou fazer isso porque eu não preciso, já tenho ela aqui Mas vocês podem escrever o texto com qualquer fonte E esta pater dourada, vocês vão copiar e colar na pasta pater de vocês Vou mostrar aqui como achar esta pasta Vocês vão no programa Paint Shop Aqui em File, Preferences, esta opção Vão aqui selecionar paters E aqui dá dois cliques Opa! Selecionar tudo Copiar E agora vocês vão nesse ícone aqui do computador Dois cliques para abrir E aqui seleciona Ctrl V e Enter Pronto, já abriu a pasta pater do programa E agora é só copiar a pater dourada E colar aqui na pasta pater do programa O meu está perguntando se quer substituir Porque eu já tinha colado aqui antes, tá? De vocês não vai aparecer essa opção É só colar mesmo Então feito isso A gente já pode criar nosso trabalho Vou aqui para o Paint Shop E pessoal, eu já deixei aqui na pasta dos materiais As cores que nós vamos usar para fazer esse nosso trabalho Vocês vão aí na pasta de materiais Abram aqui o bloco de notas Com dois cliques Vocês vão selecionar esta cor Copiar A cor do Faragraud Ir para o programa de vocês Eu já tenho as cores aqui Mas vou mostrar para vocês como que faz Seleciona o Faragraud Seleciona aqui essa cor Esse número Ctrl V E Enter Da mesma forma a gente vai fazer com o Background Seleciona aqui a cor do Background Copia Clica aqui no Background Seleciona Ctrl V E Enter E agora eu vou trazer para o programa As imagens que eu vou usar para fazer o meu trabalho Vou na pasta de materiais Não vou precisar por enquanto da barrinha de coração Nem da borboleta E nem da patera A patera já colei na pasta pater E só vou precisar destas imagens aqui Vou selecionar a correntinha Pressionar Shift E selecionar Paisagem E vou arrastar E jogar aqui para o meu programa E agora Com Shift D Eu vou duplicar esta imagem da paisagem Fechar a original E usar esta daqui A cópia E agora Nesta cópia da paisagem Nós vamos aqui em Layer New Raster Layer E OK Vamos aqui Nesta nova Layer Lado direito Mouse Arranje Move Doom Passamos ela para baixo Com ela selecionada Nós vamos aqui em Effect Plug Este aqui Muras Meister E Cloud Nas configurações padrão OK E agora nós vamos aqui em Layer Merge Merge Visible Vamos agora na ferramenta de seleção Se não estiver aparecendo Vocês cliquem nesta seta E escolham esta opção aqui Selection E vamos selecionar aqui Só a paisagem Aqui está bom E agora eu vou tirar da ferramenta de seleção E copiar esta imagem Quando a gente faz isso Esta cópia fica salva na memória do programa E agora nós vamos aqui em File New Criar uma nova imagem de 600x450 pixels Transparente OK Vamos de novo em Effect Aquele Plug In Cloud Que já está salvo aqui na memória E também nas configurações padrão Vamos agora em Effect Texture Effect E esta opção aqui Blindes E vocês vão colocar deste jeito aqui Se este bug que dá a cor deixar Eu vou mostrar para vocês Vocês vão colocar aqui em 4 45 Na cor do Fireground E esta opção marcada Para escolher a cor do Fireground Vocês vão clicar com o lado esquerdo do mouse aqui na cor E selecionar ela E dar OK Vamos agora em Layer New Raster Layer OK Vamos aqui na ferramenta de seleção Nesta opção aqui de Customizar Aqui nós vamos colocar 35 Aqui 60 Aqui 260 E aqui 380 E OK Vamos agora na ferramenta do Baltinho E com o lado esquerdo do mouse Vamos pintar esta seleção com a cor do Fireground Ctrl D Para tirar a seleção Vamos de novo nesta ferramenta de seleção Customizar novamente E vamos mudar aqui Vamos colocar 290 E aqui Vamos colocar 565 E OK E vamos de novo com a ferramenta do Baldinho Lado esquerdo do mouse Pintar a seleção com a cor do Fireground Ctrl D Para tirar a seleção Vamos tirar da ferramenta do Baldinho E vamos aqui Na ferramenta da varinha mágica Vocês escolhem aqui esta ferramenta Aqui tem que estar marcado desse jeito ADD Shift E vamos clicar aqui no primeiro quadrinho E no segundo Vou tirar da ferramenta da varinha mágica agora E agora nós vamos em Layer New Raster Layer OK E a gente vai com o lado direito do mouse Nesta opção Past E nesta aqui Into Selection A gente colocou aqui aquela cópia Que a gente fez da imagem Que eu falei aqui para vocês Que ficava guardada na memória do programa E agora nós vamos em Layer New Raster Layer OK Vamos selecionar aqui Na opção Pater Vamos colocar na opção Pater E vocês vão selecionar aquela Pater dourada Que vocês copiaram na pasta Pater do programa Se não estiver aparecendo Vocês vão clicar aqui E escolher ela A minha já está selecionada E vão colocar do jeito que está aqui 0 100 E OK Com a ferramenta do baldinho A gente vai pintar Essa seleção Com o lado esquerdo do mouse Vamos agora em Selection Modify Contract 2 E OK E vamos pintar agora Com a cor escura A cor do Faragraud Vamos de novo em Selection Modify Contract Agora vamos colocar em 5 E vamos pintar novamente Com a Pater dourada Vamos de novo em Selection Modify Contract Agora 2 OK E vamos apertar a tecla Delete Do nosso teclado Deixa eu tirar da ferramenta do baldinho E vamos agora em Efect 3D Couture E vocês vão colocar desse jeito aqui Olha 0 0 100 23 Na cor preta E esta opção desmarcada OK Vamos agora Ctrl D Para tirar a seleção E vamos aqui Na Raster 1 Tirar a visibilidade dela Clique nesse olhinho aqui Para fechar a visibilidade E vamos em Layer Mesh Mesh Visible Vamos agora em Efect 3D Drop Shadow E vamos colocar em 2 2 50 E aqui em Blur Vamos colocar em 10 Na cor preta E esta opção desmarcada OK Vamos agora em Layer New Raster Layer OK E vamos de novo Nesta opção de seleção Em Customizar Aqui nós vamos deixar em 0 Aqui também em 0 Aqui nós vamos colocar em 600 E aqui em 45 E OK Vamos agora Na ferramenta do Baldinho Mudar aqui de novo Para a cor E pintar esta seleção Com a cor escura Vamos agora em Layer New Raster Layer OK Deixa eu tirar da ferramenta Do Baldinho E vamos aqui Past Into Selection Colamos de novo A nossa paisagem aqui Vamos agora em Adjust Adjust Blue Gaussian Blur 5 E OK Vamos de novo em Adjust Blur Esta opção aqui E vamos colocar Desse jeito 100 90 E OK Vamos agora em Layer New Raster Layer OK E vamos pintar aqui de novo Com a pateia dourada Selecionar a pateia A ferramenta do Baldinho E preencher com Essa pateia Vamos em Select Modify Contrate 2 E OK E vamos preencher com a cor escura De novo em Select Modify Contrate 5 E preencher com a pateia Select Modify Contrate 2 OK E Delete Vou tirar da ferramenta Do baldinho Vamos agora em Effect 3D Couture 0 0 100 E aqui vamos colocar Em 10 Desse jeito Ok Vamos agora CTRL D Tirar a seleção E vamos aqui na ferramenta de mover Puxar esta parte aqui da imagem para cima Dessa barrinha dourada Até sumir A primeira barrinha dourada Vamos aumentar aqui Tá? Para ficar melhor A gente trabalhar Vamos arrastar para cima um pouco Pronto Sumiu a barrinha dourada E agora nós vamos aqui nessa ferramenta de deformação E vamos puxar aqui Até sumir a barrinha dourada dos lados também E vamos trazer essa barra dourada aqui Para cobrir essa imagem escura Agora eu vou aqui nessa opção de restaurar Tem que ficar desse jeito aqui Tá? E agora vamos tirar a visibilidade desta layer aqui também Merge de Deixar esta de cima selecionada E vamos aqui em Layer Merge Merge visível Ok Vou tirar dessa ferramenta aqui Podemos voltar a visibilidade E vamos aqui em Layer Duplicate Image Flype E agora vamos tirar a visibilidade de novo dessa layer aqui Da de cima Deixar selecionada essa primeira E Layer Merge Merge visível Vamos voltar de novo a visibilidade das outras E agora deixa eu fechar essa imagem Que a gente não vai precisar mais dela Vamos aqui Nessa imagem da correntinha Copiar E colar como uma nova layer Passe E esta opção Com a ferramenta de mover A gente vai ajeitar A correntinha aqui Olha De forma que pegue essa primeira linha dourada do quadro Agora vamos em Layer Duplicate Ainda com a ferramenta de mover Vamos arrastar e posicionar aqui Layer Duplicate de novo Arrastar Colocar aqui Layer Duplicate Arrastar e colocar aqui Vamos agora Nesta imagem das flores Deixa eu tirar dessa ferramenta Copiar E também colar como uma nova layer Com a ferramenta de mover Nós vamos colocar ela aqui Aqui no meio E ela tem que ficar por cima de todas Tá? Desse jeito aqui Por cima de todas as outras camadas Deixa eu fechar essa imagem Que não vou precisar mais Deixa eu fechar essa também Não vou precisar E agora nós vamos aqui Nesta imagem da estrelinha Copiar também Vou fechar Não vou precisar E colar como uma nova layer Com a ferramenta de mover Eu vou posicionar ela aqui E Layer Duplicate Arrastar Vou em Image Resize 80% Esta opção aqui Desmarcada Ok E vamos em Layer Duplicate Arrastar essa estrelinha Para cá Vamos selecionar Esta maior agora É só clicar Que fica selecionada Layer Duplicate E arrastar Com a ferramenta de mover De novo Vamos colocar ela aqui Vou selecionar esta menor Colocar ela aqui E agora vamos selecionar Esta layer de cima Vamos aqui em Layer New Raster Layer Vou colocar aqui o nome de texto E vamos escrever o nosso texto Vocês podem escrever o texto Que vocês quiserem Com a fonte que vocês preferirem Eu vou aqui Voltar para a cor Gente, mudei aqui Voltar para a cor Vou passar esta cor escura Para baixo E vou trocar esta cor aqui Porque eu não quero Nesta cor o meu texto Eu vou escolher Com conta gotas Uma cor mais escura Para o meu texto Da imagem Vou clicar aqui E ok Agora vou na ferramenta texto E vou deixar Nesta fonte aqui Aquela que eu deixei Para vocês Na pasta de materiais Tá Vou deixar marcada Em negrito E tamanho 65 Desse jeito aqui Mas isso vocês vão colocar Do gosto de vocês E aqui eu vou selecionar A patéia dourada Mudou aqui Não sei para aqui Vou deixar deste jeito aí E escrever o meu texto Aqui eu já tenho O meu texto salvo Então vou só aplicar Arrastar ele Vou posicionar ele aqui Tirar a seleção Com o ctrl d Vou agora Aplicar um drop shadow Neste texto Efecto 3D Drop shadow Vou deixar em dois Dois Aqui colocar 25 E aqui vou colocar 5 E ok E agora nós vamos em layer E o raster layer Ok Com a ferramenta do baldinho Vamos preencher esta layer Com a patéia dourada Vamos em selection Esta opção Select all Ou ctrl a Select Modify Contract 2 Ok E delete Ctrl d Para tirar a seleção Layer New raster layer Vou colocar aqui A minha assinatura Com pictura e tube Porque eu já tenho ela Salva Como tube Vou selecionar esta ferramenta Já tenho ela aqui No tamanho que eu quero Só vou aplicar Com o lado esquerdo do mouse Vou deixar aí mesmo Tirar desta ferramenta Layer Merge Merge visível Agora a gente vai para o programa de animação Tá Vou abrir meu programa de animação Voltar aqui para o point shop Copiar esta imagem E colar aqui Vou agora buscar as gifs Selecionar aqui barrinha coração Com shift pressionado seleciono borboleta Arrasto e jogo aqui No programa de animação Vocês podem ver Que aqui eu tenho Quatro frames Da borboleta Aqui também Quatro frames Da barrinha Então eu vou duplicar Esta imagem aqui Quatro vezes Deixo aqui Esta ferramenta Marcada Tá Porque desse jeito Quando a gente Colocar as gifs Na imagem Vai colocar em todas As imagens Aqui eu vou duplicar Uma Duas Três Nesta última aqui Eu seleciono Lá do direito do mouse Delete E ficamos assim Com quatro frames Com a velocidade Dez Vou deixar nessa velocidade Clico na primeira Shift pressionado Clico na última E seleciono todas Aqui também Vou fazer a mesma coisa Primeira frame selecionada Shift pressionado Clico na última E agora Vou aumentar aqui Para ver onde eu vou colar Vou arrastar aqui a primeira E vou jogar aqui Pronto Já posso fechar Vou agora Na borboleta Fazer a mesma coisa Aqui vou fechar Não salvar E está pronto O nosso trabalho Vamos ver como que ficou Olha isso Olha que lindo E agora É só salvar File Save As Bom dia Coloca o nome Qualquer Salvar Nessa opção Vocês vão deixar Desse jeito aqui Olhem só Ok Avançar 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 E concluir Pronto pessoal Terminamos o nosso trabalho Como vocês viram Um trabalho muito lindo E muito fácil Fazer também E termino por aqui O tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado Agradeço por assistirem o vídeo E até o próximo tutorial Abraços Avançar 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 Avançar